Millie Alcucca escalada como Supergirl no novo universo da DC de James Gunn, o ator Paul Anderson de Peaky Blinders se envolveu em uma situação cômica com drogas e também Avatar na Netflix, uma declaração polêmica que aconteceu. Será que vamos ter lacração nessa série? Tudo isso a ser comentado nesse vídeo. Eu sou o Daniel e esse é um novo quadro aqui do canal, o Taberna News, onde vou trazer informações de forma mais rápida possível para vocês aqui no canal, inclusive eu tenho que deixar claro que não são todas as informações que vou conseguir estar postando aqui, porque tem a questão de tempo, às vezes você está em outro lugar, não dá para gravar e acaba que não dá para fazer isso frequentemente, mas sempre que sair uma bomba eu vou tentar gravar e trazer essas novidades aqui no canal de uma forma bem resumida, então se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí embaixo sobre essa ideia e sobre as tretas que vão aparecer aqui nesse vídeo. Finalmente foi definido o rosto da nova Supergirl desse universo da DC comandado por James Gunn. A atriz Millie Alcook, que é conhecida por interpretar a Rhaenyra Targaryen jovem, ali em House of the Dragon, foi escalada para o papel após vencer algumas concorrentes nas audições. E claro, o James Gunn, que está organizando e montando tudo isso, fez uma declaração sobre a atriz. Millie é uma jovem atriz fantasticamente talentosa e estou extremamente animado por ela fazer parte do DCU. Sim, tomei conhecimento dela pela primeira vez em House of the Dragon, mas fiquei impressionado com suas diversas audições e testes de tela para Supergirl. Ela personifica a cara imaginada por Tom King e Ana Nogueira. Lembrando que a Millie não será apenas Supergirl nos cinemas, ela também fará parte de séries de televisão, de games, animações, onde ela vai ceder seu rosto, sua voz, seus movimentos para que a Supergirl seja representada nessas produções. Então mostra que o DCU já está bem organizado e que vai ter tudo bem solidificado. Eu gostei muito dessa escolha da Millie para o papel. Ela interpretou a Rhaenyra jovem, um papel que não é tão fácil, tá? Tem que ter muitas facetas e ela se destacou muito, tanto que foi extremamente querida pelos fãs de Game of Thrones, que foram assistir o spin-off e a série derivada da produção original, que é House of the Dragon. Então um belo acerto e o DCU aí de James Gunn vem atraindo a atenção de uma forma muito positiva. E agora uma notícia bizarra, um pouco triste, mas também engraçada, é que o ator Paul Anderson, que faz o Arthur Shelby em Peaky Blinders, foi preso, foi pego ali, sentenciado a pagar uma multa por estar portando drogas, especificamente cocaína. Existe até uma frase do advogado dele, eu acho que é muito meme, tá? Mas vou citar por aqui, que diz o seguinte. O argumento utilizado foi que o ator faz o possível para agradar os fãs da série entrando no personagem. E isso gerou muitos comentários bem engraçados, como ah, ele se perdeu no personagem, ou que o Paul Anderson não interpreta o Arthur, o Arthur que é o Paul Anderson. Essa loucura aí relacionada ao ator diz muito bem e mostra que ele realmente é a definição do personagem escrito pelo Steven Knight ali em Peaky Blinders. Em relação a Peaky Blinders, eu sei que muita gente está esperando o tal filme, que ficou marcado de ser lançado após o final da série, só que muitas coisas mudaram, tiveram enrolação, o Killean Murphy envolvido em outros projetos, projetos grandes como Oppenheimer, e nada disso, não houve uma informação mais concreta nos últimos tempos. Só que parece que lá na mídia inglesa circulou que o Steven Knight, que é o criador da série e que está escrevendo o roteiro do filme, já teria finalizado o roteiro, e que em breve, provavelmente ali no meio desse ano, iniciaria as gravações. Mas não há nada de certeza sobre isso, apenas especulações, e claro, com mais notícias e informações sobre isso, você vai ver aqui no canal de uma forma mais rápida possível. E a notícia final me pega um pouco, me deixa um pouco chateado, porque eu estou muito ansioso para a série live action de Avatar, o último dominador do ar, acho que é esse mesmo o título, e houve uma entrevista bem estranha, onde os atores ali do Soca e da Katara comentaram que a Netflix, que é a produção, fez um Soca menos sexista. Ah, Daniel, pô, se o cara é sexista, é errado, é meio estranho, meio complicado. Eliminamos o elemento de quão sexista Soca era. Sinto que houve muitos momentos duvidosos na série original, disse aí a atriz da Katara. Sim, totalmente, acrescentou aí o ator do Soca, falando que há coisas que foram redirecionadas apenas porque poderiam ser um pouco diferentes na ação ao vivo, na produção ao vivo. E isso é muito estranho, cara, porque esse lado sexista, machista ali do Soca, não adianta falar que ele não é, porque ele sempre fala que, pô, mulheres não podem ser guerreiras, nem isso, nem aquilo. Enfim, tem todo aquele lance na série original, na animação original, que é muito legal, e com o tempo, o Soca, ele vai crescendo durante a produção, né, vai ganhando um tipo de consciência. Quando ele conhece as guerreiras Kiyoshi, se apaixona por uma delas, acaba ali treinando com elas antes de tomar uma surra, e também começa a ter a consciência de que, pô, uma mulher pode ser guerreira. Ele começa também a ter mais uma visão sobre a Katara, do quanto ela é importante e forte. Então esse lado do Soca, ele ter todo aquele lance do sexismo e ir evoluindo durante a série, é extremamente importante para o crescimento do personagem. E se a produção tirar isso, começa a ficar muito estranho, porque qual que vai ser um ponto de virada do Soca, além de ser um pouco daquele desencargo, de tensão, de trazer um pouco de humor para dentro da produção, sabe? Isso que eu acho muito estranho. Mas, enfim, é como eu comentei aqui brevemente, eu penso que muitas dessas produções, alguns desses atores vão para uma entrevista com um script um pouco até mesmo arranjado ali para criar uma polêmica, para gerar um buzz, para que a série seja comentada. E eles chegam, fazem esse comentário sobre essa questão de remover o sexismo e tudo mais, a mudança no personagem que já preocupa. E a mídia lá, a galera dos Estados Unidos que está comentando sobre esse ato, está fervorosa, não para no Twitter. Então, também pode ser uma jogada simplesmente ali de marketing e quando a gente vai assistir a produção, é algo totalmente diferente, o mesmo Soca da animação está lá. Isso ocorreu com One Piece também, que no final acabou sendo uma ótima série. Então foi isso, pessoal. Resumo rápido nesse início de semana e como eu falei com vocês, essa é a primeira edição do Taberna News. Vamos ver como que isso vai fluir, mas provavelmente vai ter mais vídeos rápidos e bem diretos sobre determinados temas e bombas que saem no mundo do entretenimento, principalmente séries, filmes e muito mais. Obrigado por sua visualização, tamo junto, eu quero ver seu comentário aí embaixo sobre esse quadro e sobre essas notícias bombásticas e conto com você deixando o seu like também e compartilhando esse vídeo para impulsioná-lo. Tamo junto, obrigado por sua visualização, valeu e fui!